Ai que loucura, ai que badalo, ai que absurdo, ai que delícia, ai que batista, seduzindo a padaria, beijos no site, seduzindo a padaria. Não tem problema nenhum, entendeu? É só pra dar um frio na barriga. Eu vou logo e me penso, que fatal é outro negócio. Tchau, tchau.